Relativo à Lei N. Grau 11.343-2006, é correto afirmar que, ao usuário e ao dependente de drogas em cumprimento de pena privativa de liberdade ou submetido à medida de segurança, em razão da prática de infração penal, a lei assegura oferta de atenção de saúde definida pelo respectivo sistema penitenciário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Legenda por Sônia Ruberti